A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, Shumilabs E é bom? Ai ai moço, um dia inteiro incansativo galera, reuniões e projetos em relação a Shumilabs, mas agora acabou, vamos voltar pra casa, pra Shumilabs no caso né, e descansar né moço Finalmente descansar galera, sem Jorjão, sem Gutim, porque eles estão de férias e só a gente trabalhando É então, a gente tá trabalhando, mas enfim, vale a pena, Shumilabs é um lugar que a gente gosta de trabalhar, e vocês obviamente também gostam muito de ver as aventuras que a gente enfrenta aqui hoje, começou a aventura diferente Começou a confusão, começou a confusão, quem que se chama aqui Peck? Começou a confusão, quem é esse cara? Não sei Moço, bom dia, é o Walfred, Mike É o Walfred? O Walfred do Batman, o Mordom, peraí, olá Peck Mike, preciso da ajuda de vocês, o Bruce Wayne não é o Batman há alguns anos, e desde então Gotham tem se tornado um caos, porém hoje a pior coisa possível aconteceu Coringa e seus capangas foram até a prisão de Asylum, Asylum né, assim que se fala né? Asylum Asylum, perdoem, Asylum, e estão soltando todos os prisioneiros, eu preciso que vocês nos ajudem a impedir que isso aconteça Por que a gente? Por que a polícia? Por que a gente? Não tem um milhão de policiais lá não? Tem o detetive lá, eu sei, eu tô confuso, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai defender o Gotham? Então eu vou falar pra Guilherme agora, a gente pode ajudar, mas a gente não tem nenhum equipamento Meu Deus, filho, não tem como, a gente, enfim, ele falou aqui ó, não tem problema, vão até a mansão Wayne, estarei esperando vocês na Batcaverna com os equipamentos necessários Boa sorte Moço, vamos lá agora Mike, Mike, peraí, peraí, equipamento Ele vai dar tipo, os equipamentos do Batman Vamos pegar o trem agora, vamos pegar o trem agora Galera, valeu, eu vou chamar ele de Alfredo, pra ficar melhor, filho, vou brasileirizar A brasileirar, o Fredinho O Fredinho, vamos com o Fredinho, mas Mike, Mike, você tem noção das possibilidades Moço, a rouba do Batman, do Robin, nossa, de toda a equipe dele vai tá lá, moço Como que é aquele negócio que é, como que é o negócio que o Batman ataca, é, tipo, é boomerangue Batarangue, batarangue, eu não sei o nome direito disso aí e tal, aquela asa dele, né, que a capa dele vira uma asa O, o Batmóvel Vamos entrar logo, vamos entrar aqui logo Vamos entrar logo, mas Mike, tem um problema, tem um problema, tem um problema importante Ok, 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 ok Moço, senta aqui na cadeira, é, seguinte, Batman, o Coringa a gente vai enfrentar, lá, prisão, Asylum Nossa, esqueça de prisão de Asylum, lá é muito complicado, moço, porque os maiores prisioneiros de Gotham são lá Então, é meio complicado essa parte, mas enfim, a gente é capaz, vamos esperar o trem embora e a gente chega lá, né Sim, então bora Bora Moço, a mansão Wayne, Mike, você pensou que um dia você tocaria no lugar, Mike, que é a casa do Batman, vamos dizer assim? Moço, nunca pensei nisso, mas que mansão, hein, rapaz, o Batman é rico mesmo, hein É rico, ele mora aqui, eu acho, né, enfim, ele não é mais o Batman, então, obviamente, ele não usa Batcaverna, né, porque, enfim, por motivos que eu nem sei direito como explicar, ele deixou de ser o Batman, né Mas, Mike, a gente tem que entrar, então, na Batcaverna, você sabe por onde entra, moço? Então, moço, pelo que eu sei, é meio que numa passagem secreta, a gente tem que descobrir Mas aonde seria a passagem secreta, você não sabe alguma coisa do desenho, da história de quadrinhos? Então, tem alguns desenhos que é num candelabro, tem vários passagens secretos e tem alguns que são no piano, moço, a gente tem que achar um piano por aqui Então, o piano talvez seja a melhor e, sei lá, oportunidade ou tentativa que a gente tenha Sim, então, vamos ver se a gente acha um piano aqui na casa da mansão N, que é muito grande, por sinal Mike, eu achei um piano, acho que isso aqui é um piano, moço, é um piano aqui Peraí, tô aqui, tô aqui, tô aqui Aí, boa, boa, beleza, o que a gente faz com o piano? Eu não sei tocar piano, moço, eu vou apertar qualquer coisa aqui Aqui, moço Aí, abriu, abriu, aqui Que da hora, moço Será que a gente entra? Entra, claro que entra, Mike Caraca, moço O Fredinho deve estar esperando a gente Fredinho Mike, é abate-caverna mesmo, moço Olha o Alfred, é nem, Mike Olha o Alfred, tô de morcego, Mike Nossa, Mike, olha o computador do Batman Caramba, tem... Nossa Senhora, o que é isso? Cinco monitores? Que tecnologia avançada? Rapaz Nossa, moço, vou até acessar esse computador aqui pra ver meu Facebook Não, não, claro não, Mike, não é importante, deixa o Facebook dele logado aí, meu Deus do céu O Ian, o que é isso? Moço, pisa na Persuipleche pra fazer o caminho aqui, Mike, na água Olha que da hora, galera Tem alguns morcegos passando por aqui, moço Olha a cama que o Batman usa, provavelmente, pra dormir Eu não sabia que tinha isso E aí, Alfred, tudo bem? Olha aqui, Mike, o sistema de segurança Tipo, a central, tudo bem? Ahn, que bom que chegaram Os equipamentos estão guardados no cofre Pegam os equipamentos e corram até a Asylum Mike, que da hora, moço Mas de onde que é o cofre, hein? Eita, Beck Deus, Mike, o Batmóvel Olha a moto dele Os outros Batmóveis que ele tem Esse negócio meio estranho que eu não sei o que é Olha aqui Tem até o símbolo do morcego, né? Que é o símbolo dele, né? O logo dele Aqui no chão Que da hora Mas onde fica o cofre do Batman? Se eu já com o Batman rir, que ele deve ter muito tesouro lá, hein? O Batman, ele é bilionário ou milionário? Ah, bilionário, filho O cara é ricaço Nossa, ele tem uma central gigante aqui Notebook, TV, computador, papel, impressora Mas tá escrito clique aqui A gente deve clicar aí, velho Clique aí Olha! Nossa, que da hora Vamos ver aqui, então Que é só os tesouros dele? Nem olha o tanto de esmeralda e ouro que ele tem Rapaz, esse Batman tá no poder, hein? Tá no poder esse Batman, hein? Aqui ele deve guardar relíquias, mas estão vazias Provavelmente ele, sei lá, movimentou de lugar Até porque, já que ele deixou de ser o Batman Esse aqui ficou meio abandonado, né? É, já que ele parou, né? Porque depois que ele cria a família Batman, né? Que tem a mulher Batgirl, Robin Vários tipos de Robin Ele meio que deu uma parada Ah, entendi Então vamos ver o que tem no baú Rapaz, hein? Tem o Bat-arangue Tem o Turing Bird Outro Bat-arangue Tem, 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 um monte de coisa Tem o Bat-glider Tem o Grappling Hook, né? Que é aquele negócio que você taca no lugar dele E vai até o lugar Tem a armadura do Batman e do Robin, moço Que da hora, moço Ser Robin tem muita coisa, não Mas eu vou ser o Robin O Robin não tem nada Esse Robin aqui conversou nele Mas em que tá, você vai impressou Não sei como você tem Você quer pegar o quê? Ó, pega isso aí Aqui tá, você pegar esses Bat-arangue Será que você consegue tacar? Será que você consegue jogar? Oi? Consegue, ouviu barulho Rapaz, e esse Turing Bird aqui? Que que é isso? Mike, eu vou colocar todo esse equipamento, galera Olha só como que eu fiquei Como eu tô de Bat-arangue Olha como que eu fiquei, que da hora Olha você de Robin Peraí, eu tenho uma dúvida, Mike Eu quero ver esse Bat-glider Apertei o botão direito Ô! Consegue voar? Eu acho que sim, Mike É como se fosse a asa dele, galera Olha aqui, eu tô meio que dando Olha, Mike Tipo, eu não vou Mas eu dou umas planadas Olha só Olha, olha Olha que da hora Nossa, peraí Eu tenho o bastão do... O bastão do Robin O bastão do Robin Deixa eu ver que... Ah, moço, o Robin é meio secundário, né? É, mas aí que tá ele Pode usar as ferramentas do Batman É, isso é bom, né? Vamos ver A gente tem o... Que é, no caso, um Bat-arangue Meio de fogo Opa, opa Alfred Seu seu controle Meu Deus, o Alfred Olha, moço Meu Deus Mas enfim Mas, Mike, eu tenho uma coisa Mais legal ainda Que eu quero mostrar, Mike Cadê? Eu não peguei Que é o Grappling Gun Acho que eu não devo ter pegado Que... Eu quero um dele também, hein? Deixa eu ver aqui, ó Ah, tá aqui, moço Eu acho que eu acabei Esquecendo de pegar Ó, o Grappling Gun O que a gente faz daí, galera? Esse aqui eu acho Que é o equipamento mais legal Do Batman, Mike Vai ajudar bastante a gente Em Asylum Quando a gente atacar, moço Quer ver, ó Eu quero cruzar aqui Esse rio, vamos dizer assim E... Não quero pisar na água Pisa na água, ó Rapaz, hein? Bom Se você tem um desse também Eu também tenho, assim, ó Você também tem? Viu? Boa, Mike Então, beleza A gente tá preparado, moço Bora pro Batmobile No caso... Não, Batmóvel É inglês isso Vamos pro Batmóvel E pro Asylum O mais rápido possível Vamos fazer a transição Tipo do Batman No desenho Aí, Mike Chegamos, então, moço Chegamos em Asylum Vamos lá, então, Mike Pegar, então E mandar esses prisioneiros Que tão indo embora De volta pra prisão Porque ele vai ganhar De volta pra prisão Que tá toda destruída Pelo menos aqui na frente, hein? Então, vamos com calma, galera Mike, você que conhece mais Como que é essa prisão, moço? Não é um pouco boa? Mike? Subi aqui em cima Pra dar uma olhada Subiu nada Galera, o Robin Querendo roubar O papel do Batman Da série, né? Ah, o Robin Você é um Robin Que vira o Batman Ó, galera, ó Oi, você é bom, hein? O que eu fui fazer aqui? Nem no meu plano Galera, não tem que entrar ainda Que vocês apetrifem Mas, moço Asylum É a prisão Onde ficam os inimigos do Batman Que, no caso É uma prisão Super bem reforçada, moço Exatamente E, pelo caso O Coringa arrebentou Tudo aqui dentro É, tá atrás dessa porta Que quando a gente entrar Já prepara as suas armas Ok, tô pronto Então, vamo lá Aí, Mike Tem os caras Vambora Ó os prisioneiros aqui, Mike Bate neles, moço Bate neles Mike, eu sou o Batman Eu só taco meus negócios Tá bom, eu vou pra cima Eu vou pra cima Porque eu não tenho uma espada, Mike Você pode dar soco O Batman dá soco Eu sei, eu sei A armadura, galera Me dá cobracias 2 Força 3 E... Stealth aqui Eu não sei muito bem O que eu queria dizer Enfim Eu também não sei não, hein Vamo lá, Mike Ó, moço Joga o seu negocinho Eu vou jogar meu Bat-Bomb Nossa Caraca Que da hora Que da hora, galera Vambora Vamo pegar então esses capangas aí Esse cara aqui Boa, 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 boa Boa, Mike Algum sinal do Coringa? Acho que, moço Pelo jeito, não Aí, Mike Botei fogo você sem querer Vai ataca Relaxa, relaxa, relaxa Vai, vai, vai Aí, tranquilo Vamo lá Vamo passar aqui Boa, boa, boa Boa, boa Mike, eu vou tacar Nossa, moço Cuidado Calma aí, calma Fica no corredor Fica no corredor Como é que você vai fazer? Vou, vou, vou Subir aqui Vou subir aqui Vou ficar de boa Vou subir também Eu consigo sim Subir, subir, subir Mike, tô aqui atrás Se o que a gente Não consegue pular Eu quero você Eu tô aqui em cima Na verdade, né É que era atrás deles Bom Cuidado Mike, peraí, peraí Eu tenho uma teoria O que? Ai, droga Não tá me levando pra cima Vou tacar aqui pra cima Aí, boa Aí, Mike Tô aqui em cima Tô aqui em cima Mike, tô aqui em cima Tô tentando matar os caras aqui Nossa, Mike Tô pegando o cara por cima Mike Tô te vendo Tô me vendo Eu tô indo por cima Eu tô te vendo aqui Caraca, galera Usar o, tipo Esse negócio aqui Eu esqueci o nome em inglês Que é grappling gun Que é o grappling hook Mais ou menos É um gancho, né É um gancho, né É verdade É um gancho Eu vou subir ali Eu vou subir ali também Tô tentando pegar os caras aqui Deixa eu vir pegar meu Batrank Mike, lembra que eu não tenho muito, tá Eu vou tentar poupar Eu também não tenho muito, não Espera aqui Pelo jeito Tem alguma coisa em cima? Não tinha nada até ali, moço Se quiser dar uma olhada Não tem nada, Mike Mas tem prisioneiros pra cá, moço Que droga, droga Eu acho que eles não me viram Eu acho que eles não me viram Ok Eu tenho um elétrico e batrank O bate-aranga Eu também tenho Eu vou tacar pra ver o que acontece Olha, Mike Tem umas partículas de raio Você viu? Que da hora Boa Tem um cara aqui com a faca Mike, eu vou pegar o strolling bird O que significa o strolling bird? Não sei Então ela tem uma Enfim, não sei o que Esse deve ser do Robin Ah, me perdoa Então vamos lá Vai, vai, vai Nossa, Mike Tá acabando meus negócios Meu Deus Eu vou ter que ir no soco Eu também Vai ter que ir na porrada Pequena porrada que não bate Eu vou pegar esse Batman's Beyond Batman O que isso quer dizer Esse Beyond Beyond é do Batman do futuro Meu Deus do céu Caraca, que da hora Vai, vai, vai Rapaz Boa, boa Mike, tem uns caras ali Mike, vai na beirada Fica na beirada Quanto você falar já Mike, você tem alguma coisa explosiva aí Tenho Tô com o Batman Você joga neles 3, 2, 1 e vai Vai Nossa Mike, cuidado pra você não cair Mike, Mike Caiu lá embaixo Caraca, Mike Peraí, eu tenho uma ideia Tenho uma ideia Eu vou usar meu Eu vou colocar minha capa, Mike Tô voando Mike, pulei Pulei numa loucura Mike, vem aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu vir aqui Ai, boa, boa, boa Limpou a mão Limpou a mão Mete a metralhadora deles Você pegou a metralhadora? Ótimo, Mike Já que você não tem muito bem o equipamento, né? Vem cá, Peck Você não quer alguma coisa? Você quer um bate-arangue? Ih, filho Eu tenho vários bate-arangue aqui, hein Ah, tá, beleza Ó Tô sem bala Droga, droga Eu vou tacar meu bate-arangue nele Vou cair lá, vou cair lá Vai lá, Mike Vai lá, vai lá Boa, boa, Mike Boa, boa, boa Nossa, ele é forte Você tem como você pegar meu bastão? Seu bastão? A gente não tem como eu soltar ele, moço Ele é meio que fixa o personagem Nossa, eu não Bom, se eu quiser Eu posso te dar alguma coisa pra você tacar Porque é só isso que eu tenho, mais ou menos Ah, tudo bem, tudo bem Mike, você encontrou alguma coisa? É meio que isso aqui é um labirinto, né, galera? A gente tá descendo aqui pelo... Até agora nenhum sinal do Coringa Tá tão épico aqui, galera Que eu nem esqueci do Coringa A gente tá rumo desse aqui Nada aqui não Pode descer, pode descer As grades aqui Outra... Ai, meu Deus do céu Mike, calma, calma, calma Eu tenho um plano, tenho um plano, tenho um plano Vai embora, filho Nossa, eu joguei ele muito longe Ah, pega aqui, ó Joga o seu grapico aqui embaixo Ah, amigo Eu vou descer de outra maneira Nossa, ele tá um trem nem assim Já que eu sou o... O Rob vai ter que descer aqui as cobracinhas Aí, boa, boa Vou despertar cega, galera Que deu tiro no meu negócio Aí, tranquilo Da hora, hein Olha aqui, parece que tem alguém Cheguei Cheguei aqui embaixo Tô descendo por aí, Mike Tô descendo por aí Mike, você acha que o Coringa vai estar aqui embaixo, moço? Acho que, moço, provavelmente, hein Provavelmente ele deve estar lá embaixo Tentando fazer algum plano Meio que maléfico dele É, enfim Tem prisioneiros pra cá Então, provavelmente, ele tá continuando soltando a galera O mais estranho é que Alguns conseguiram fugir Porque a gente, na entrada Tinha um monte de destruição Só que eu não vi, Mike Nenhum prisioneiro que fugiu, moço É, eu também não, hein Enfim A gente não tem como descobrir, né Ele saiu, talvez Porque os policiais meio que cercaram Nossa Esse cara surgiu, hein Mike, peraí que tem um na, na, boa Caramba Ô, esse cara surgiu com tudo Com duas facas na mão Né Peraí que tem um plano Tá vendo que cara ali? Ó Boa, Mike Caraca, foi bonito, hein Nossa Foi bonito, hein Eu entrei com o pedido por trás Vi, boa Boa, vamos tentar fazer uma coisa igual Se tiver aqui a oportunidade Tentar, pode tentar, hein Hum, droga, peraí Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Olha, tem uns caras presos ali ainda Calma aí, tem uma ideia, Mike Tem uma ideia, calma aí, calma aí Mike, tem um Mike, Mike Tem uma versão do autentic bombado Caraca Eu tirei ele Nossa, ele é muito forte Mike, 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 Mike Eu vou ter que fazer uma coisa, moça Dá espaço Nossa Nossa, boa Vamos cuidar pra um carro aqui Que é muito alto Ok, Mike Vou pular pra cá Aí, tranquilo Mike, Mike, Mike Caraca, peguei Nossa, nossa Tem muito cara ali, Mike Tem muito cara ali, Mike Meu Deus do céu Mike Pera porrada, Mike Pera porrada Tô dando, tô tacando Tô tacando tudo Que eu não vou tacar o batom Porque explode tudo do chão Cuidado, 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 cuidado Vai, tô tacando Tcharangue, Mike Tem mais um fortão Nossa, tem muito fortão Foi embora, foi embora, foi embora Vou cair um, tá um fortão Pera que socorro Tem mais um aqui Pronto, já foi, foi embora, foi embora Foi embora, tem mais um Tem mais um, tem mais um Boa Boa, boa, boa De onde eles vieram? Acho que tinha cada um em uma cela, né? A gente suspira essa cela ali aqui Nossa, galera Aí você percebe como é que o cara que fica aqui Ele realmente é um cara que fez alguma coisa feia, né? Porque isso aqui Era perigoso Não dá pra ver o fundo, né? Né? Enfim Vamos prosseguir aqui, moça Ok, vamos lá Peraí, a gente vai Não sei Peraí Arcano, olha que da hora, Mike Peraí, peraí, peraí Tem um carinho, não vai Não vai Aqui, vem cá, me segue Tá me seguindo? Caraca Ai, do lado Tentei puxar a corda Não vai dar certo Não vai dar certo a corda Que raiva, que raiva Aí, boa Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Aqui, vou ver também Tente subir aqui em cima, Peck Subir aqui em cima Boa, que da hora, galera Tão que nem um Batman no jogo Né? Que da hora mesmo Vamos descer Vamos ficar pelo sistema de canos aqui, Mike Você mantém o sistema de canos Peraí, vê se alguém é por aí Tem um cara aqui Vou tacar batirangue nele Já era, já era, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Pegou fogo Perdeu Já era, morreu Boa Boa, boa, boa Mike, peraí Eu consigo passar por aqui Não, eu consigo pular Agora que eu lembrei Vai, vai Olha, Mike Eles não conseguem alcançar a gente aqui, galera A gente não tá na área de alcance deles É compão Peraí Rapaz, ele quebrou um quadro Ah, não, acho que a gente quebrou o quadro ali Do escrito Arkham Rapaz Mike, shh Mike, vamos lá a espécie Ninguém vê Não, ataca, não, ataca Só que Pelo jeito Aqui acaba, né O corredor Acabou aqui Vamos descer? Bom, a gente vai ter que descer aqui, moço A gente não tem escolha Só que eu vou fazer uma coisa antes O que? Ah, peraí Explode ali, Mike Agora ninguém vai Beleza? Os inimigos ali atrás Agora eles não conseguem correr até a gente Vambora Então vambora Vambora Onde a gente vai agora? Ai, Mike Mais um bombado, moço Peraí Nossa, lateral Mike, nessa esquerda Caraca Vamos tentar meio que passar por despercebido aqui nessa parte Ok, como? Você consegue? Mike, tem uma senão de acesso aqui em cima Tenta acessar lá em cima, vai Acessei, acessei, acessei Ai, caraca Peraí Cheguei, cheguei Vou, vou, vou Que você deu uma bugada, né? Ó Ó Tem um cara que atirou ali Então ele viu a gente Eu vou tentar pegar ele, Mike Quando você atira Porque ele pode atrapalhar a gente Mike, vou pular pro outro lado Mike Droga, droga, droga Cai, cai, cai Sobe aqui, sobe aqui Peraí Não dá, Mike Eu caí Eu caí Eu não consegui pular Vem cá, vem cá Ai, Mike Peraí Caraca, sobe lá Que atrapalha eles É pra eu subir? Sobe, 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 sobe Subi, beleza Boa, consegui também Boa, boa, beleza Vem cá agora É que eu não consegui correr Mike, peraí Deixa mais uma coisa Cadê eles? Cadê eles? Eles estão aqui embaixo da gente? Estou aqui embaixo, Mike O Authentic Bombada está aqui Tem mais um Authentic Bombada Ali no banheiro Droga, ele está vindo para cima da gente Que nem maluco No banilão, me segue, ó Mike, você tem certeza, amor Relaxa Vem cá, vem cá Sobe aqui onde eu estou Aí, beleza Agora pra cá, ó Ok, galera Conseguimos então Cair fora de lá Sem desperceberem, Mike Na parte do banheiro Passando por cima Aqueles Authentic Bombado Viu a gente Mas eu acho que não vai dar em nada Não vai dar em nada, não, moço Aqui, ó Eu meio que consegui uma faca pra vocês Já que você estava sem armas Nossa, excelente, hein, Mike Eu estava tentando tacar os negócios Tudo aqui Estava me ferrando um pouco, hein Obrigado, hein Bora, Mike Então vamos lá A gente pode ir agora Opa, Mike Tem uma 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 Tem um cara ali Ah, vamos Vamos para a faca Nossa Rapaz Seu bicho é um mimim Mike, Mike Eu conheço esse cara Coringa, Coringa, Coringa Não tem Broga Mike, Mike O cara lateral Nossa, acertei mais você do que esse cara Bo, 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 bo Coringa Se entrega Não tem escapatório Caraca, Coringa Eu estou tentando pegar a galera aqui Coringa, Coringa Coringa, dá um tempinho Já conversa Opa, Mike E aí, Coringa Caraca, moço Então, Coringa Alguma coisa pra dizer? Ahn Vocês vieram aqui pra morrer Ha, ha Minha pau, Coringa Caraca, Mike Você tinha Meu Deus, calma Vamos embora, vamos embora, Coringa Existe, Coringa Não é hoje, filho O Batman pode ter Aposentado Mas a gente está aqui A gente está aqui Vamos embora, Mike Vamos embora, Mike Eu vou tacar meu elétrico nele, Mike Nossa, moço Cuidado Botei fogo nele Botei fogo nele Caraca Mike, não tem lugar que a gente pode se prender? Não tem, não tem, não tem Ok, vamos lá Caraca, você está subindo de porta Mike, Mike Tenta aí, Mike Tranquilo Vai, 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 Mike Eu vou atacar isso aqui Nossa, moço Está pegando fogo em tudo Está pegando fogo em tudo, Mike Mike, vai nele com a faca Vai nele com a faca Nossa, eu tiro muito Eu estou vindo com a faca, Mike Seu Batman, seu Batman Está morrendo Morreu Ou desmaiou Nossa, Mike Finalmente Eu acho que ele desmaiou, né O Coringa não morre, né Não morre nunca O Batman também Ele é de matar, né Também tem essa Mas enfim Conseguimos então Pegar o Coringa Galera Salvamos aí a prisão de Asylum Não salvamos, né Porque já está ferrada Mas enfim Salvamos a cidade de Gotham City, né Salvamos a cidade de Gotham City Porque o Coringa, galera Aqui é muito perigoso Mas enfim Vamos voltar para o show, né Vamos lá então, galera Eu gostei demais Desse episódio de Chumelé Galera Foi épico de começo ao fim Utilizar a armadura aí Do Batman Do Hopin Conversar com o Fredinho E no final das contas Pegar o Coringa, né Mike Sim Usar todos esses equipamentos Legais aqui do Batman Do Hopin Que são esses grappling hooks Esse negócio Bem legal mesmo, galera Então Espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui De Chumelé Se vocês gostaram Dê aquele joinha, galera Para arrebentar Sim Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau